Memê! Ai, que linda a nenê da família! Olha! Como ela é bonita! Não me mexe na roupa! Memê, dá aqui a calcinha! Memê! Memê! Não! Memê! 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 Oh, memê! Não é pra você fazer isso! Cadê a minha calcinha, memê? Memezinha! Memezinha! Você tá escondida embaixo da cama, nem te vejo! Memê, me dá a minha calcinha! Oh, memê! Puxa vida, memê! Não faz isso com a vovó! Minha roupa que era pra passar, memê! Deixa eu tirar daqui! Puxa vida! Ai, memê! Me dá a minha calcinha, memê! Memê, dá! Memezinha! Você vai ficar de castigo hoje! Olha! A vovó vai pegar a calcinha e você... Daqui! 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 Não, não, não! Isso é feio! Isso é feio! Dá a calcinha da vovó! Dá a calcinha da vovó! Dá a calcinha da vovó! Por favor! Dá! Memê! 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 Agora eu pego! Eu pego! Eu pego! Ai, você vai me pagar! Memê! Ah, memê! Ai, que baile que você tá me dando! Dá a calcinha da vovó! Ah, é assim? Eu vou pegar você! Puxa vida! Dá a calcinha da vovó!